Galera, estamos aqui na Praça da Bíblia, isso aqui é a Avenida do Magalhães Quinta. Isso aqui é a Praça da Bíblia. E hoje vamos estar mostrando aqui, ó, geladeira cultural. E a gente achou esse livro aqui. E vamos estar deixando aqui pra quem quiser pegar, tá vendo aí, ó? Além desse livro, tem outros livros aqui, ó. E esse livro aqui, galera, ó, tem uma história muito especial. Nos acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês onde é que nós encontramos esse livro. Pessoal, esse aqui é o canal do Adriano Mosquito, TV Cultural. Eu estava fazendo uma filmagem aqui nesse prédio abandonado aqui, tá vendo? E o que acontece? Eu achei aqui um livro, um livro jogado fora. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante, galera. Olha só pra você ver, ó. Aqui está o livro, ó. Você deve estar pensando assim, e aí, o que é que tem a ver uma filmagem com um livro? Pois bem, galera. Aqui na nossa cidade aqui, eu moro aqui em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Tem um lugar aqui que, às vezes, as pessoas não têm livro, querem jogar fora. Tem um ponto que dá pra gente estar armazenando esses vídeos, esses livros. Estou até confundindo a cabeça aqui. E, isso aqui é só um livro. Pois bem, e daí? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse livro aqui, que está abandonado aqui, está no prédio abandonado, com certeza não tem dono, e vou lá, estar depositando esse livro lá, pra que alguém, caso tenha interesse em pegar, levar pra casa. Ou seja, é uma livraria aberta, você pode pegar o livro que estiver lá, ou se você tiver algum livro também na sua casa que queira colocar lá, pode colocar. É tudo grátis. Eu vou estar mostrando pra vocês onde é que é, a localização, tudo certinho, pra você estar, sei lá, se você mora aqui em Coronel Fabriciano, caso você também esteja, esteja algum livro na sua casa aí, você pode estar levando pra lá, colocando lá, ou se você chegar lá, tiver algum livro, você também pode pegar e deixar lá, ou levar pra sua casa, tanto faz. Ou então, ler o livro e depois devolver lá. Então, eu vou estar mostrando essa aqui, essa boa, boa ação que a comunidade fez. Eu não sei quem foi que criou, teve essa ideia de criar aqui na nossa cidade, mas eu vou estar mostrando pra vocês. Eu achei esse livro aqui hoje, um garoto, supimpa. Então, o que acontece? Eu vou estar levando esse livro aqui e deixando lá. pra você que queira queira ver, faça igual eu, assim, pega o livro, você achou algum livro assim, leve, deposita lá. Talvez, talvez pra você não faça diferença nenhuma, mas pra muita gente, um livro faz muita diferença, pode mudar a vida ou a história da própria pessoa. então, na filmagem hoje que eu fiz aqui na Casa Abandonada, vou até deixar na descrição aí, eu achei um livro. Livro Abandonado, não sei, talvez alguém se perdeu, esqueceu aqui. Mas como não tem utilidade nenhuma aqui, vai ficar estragando aqui ou vai estragar, porque eu achei logo aqui, tá vendo ali? tava logo ali. Inclusive, tem tão uma bolsa ali também, jogada ali, mas é, pelo que eu tô vendo aqui, tem muito tempo que não vem ninguém aqui. Aí, como eu achei esse livro, eu vou estar, vou mostrar pra vocês onde é que eu vou deixar. Beleza? Então, pra você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e dá aquele like. Estamos hoje aqui na cidade de Coronel Rodiciano, estamos fazendo uma boa ação. Achei um livro e vou passar pra alguém. Veja, acompanha aí onde é que eu vou deixar esse livro. Pessoal, olha aqui, geladeira cultural. A gente tá trazendo um livro aqui hoje pra depois estar nessa geladeira aqui. Vamos lá, mostrar pra vocês. Pra você que mora aqui em Coronel Rodiciano, galera, se você quiser pegar algum livro aqui, está disponível aqui, tá? Tudo de graça. E se você tem algum livro aí na sua casa, galera, e não tem o que fazer com ele, pode trazer aqui e colocar na geladeira aqui, geladeira cultural. Aqui é a Avenida Magalhães Pinto, final da Avenida Magalhães Pinto pra quem sai do centro pra ir pros bairros. aqui é a Praça da Bíblia. E aqui tem alguns patrocinadores aqui, patrocina aqui, vou fazer questão de mostrar aqui, ó. Com certeza estão aqui patrocinando aqui a geladeira cultural. a leitura me fazia onde meus pés não pode levar. Então abra a porta e leia um livro. Outro é Semi-aliviano. Se você tem algum livro em sua casa aí, galera, não tá fazendo nada dele aqui, estamos aqui na Praça da Bíblia, você pode pegar seu livro e trazer aqui e deixar aqui, ó. Muito interessante, vale a pena você ver aí onde é que eu encontrei o livro aí, galera. Pra você ver a história desse livro aí. Então vamos que vamos, pra você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dá aquele like e até o próximo vídeo. Aquele abraço, valeu, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri